oi, oi pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente com uma jovem ladeada acho que dá pra ouvir os pássaros e os crilos então eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente hoje para mostrar a minha coleção de perfumes mas de uma maneira ASMR quem não conhece é um tipo de vídeo que você escuta e assiste também né para relaxar e para dormir então a intenção com esse vídeo é conversar um pouco sobre perfumaria que é uma coisa que imagino que todo mundo que está inscrito aqui no canal adore esse assunto então eu pensei por que não fazer um vídeo ASMR mostrando a minha coleção de perfumes aproveitando essa noite de primavera está meio chuvoso, nublado bom, vocês estão vendo aí atrás ainda está claro ainda não é de noite mas é que já são 9 horas e o sol o sol já está se pondo então esse vídeo é para você relaxar para você dormir enquanto eu vou mostrando alguns perfumes novos na coleção e alguns perfumes da minha coleção então tem algumas novidades mas que está aqui todo dia já viu não tem novidade nenhuma já viu o que tem de novo o ideal para aproveitar bem esse tipo de vídeo é ouvir com o fone de ouvido então se você não tiver fone de ouvido realmente vai ficar complicado de aproveitar do sol primeiro perfume novo na coleção que eu queria mostrar esse aqui da Ana Sui lembra que eu falei que eu queria esse perfume por causa da embalagem pois então encontrei um preço ótimo e aí eu aproveitei porque eu queria muito esse unicórnio então o que eu tenho para falar dessa fragrância é que ela é um body splash é felizmente eu não paguei caro nesse perfume mas ele é muito suave ele é fresco acho que dá para ouvir alguns carros passando eu moro em cidades do interior mas claro que aqui tem carro também né mas vamos ficar só com com esse barulhinho aí dos grilos lá fora então como eu estava falando essa fragrância ela é tipo o nina rixa a maçã só que bem mais aguado vamos dizer é para mim é um body splash mas não é uma fragrância com uma boa fixação ele é muito leve ele é muito suave mas é super fresco bom legal para o verão e com certeza eu vou usar muito no verão e com certeza eu vou guardar essa embalagem que é a graça toda da do perfume a graça toda do perfume que está na embalagem é muito lindo e essa semana quando eu fui na perfumaria tinha ele lá junto com outro milagre que essa marca nem vende aqui não sei que milagre foi esse cachorro latido cachorro da vizinho não sei que milagre essa marca nunca tem aqui e dessa vez eu encontrei estava lá embaixo na última prateleira realmente atrás das bananeiras e estava ele e o outro que tem uma sereia então eu aproveitei para eu aproveitei para testar também da sereia e também muito suave assim realmente perfume para muito 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 suave muito delicado é o de toalete a embalagem na caixa com unicórnio tem uma caixa linda tem uma caixa linda tem uma caixa linda e esse perfume ele é fabricado nos estados unidos está escrito aqui está escrito aqui e é super difícil encontrar perfume dos estados unidos tirando calvin klein é acho que tem calvin klein qual outro? agora não lembro não tem muito não então por isso que tem muita marca que eu não acho aqui principalmente perfume de celebridade então é muito difícil outro perfume também que esse eu ganhei aquele também foi presente que eu dei para mim mesma no meu aniversário esse aqui esse eu consegui abrir esse aqui eu ganhei da minha sogra entende entende não entende desganche tem criança falando lá no fundo esse microfone ele é muito bom porque eu não estou nem vendo essas crianças eu sei nem onde elas estão mas estou escutando aqui olha olha então me interdi de gigante perfume que saiu ano passado e que é o segundo que eu estou sabendo que está vendendo que nem pãozinho quente na padaria aí no Brasil aqui também esse perfume realmente está vendendo muito bem inclusive sempre que eu vou na perfumaria o teste está sempre lá no fundo o povo bebe esse perfume aqui e é engraçado que agora no calor esse perfume ele fica com cheiro sei lá meio frutado eu não sei que fruta que ele tem eu sempre penso que é cereja mas eu já vi que não é cereja ele é bem doce bem frutado então esse aqui foi um presente do aniversário esse aqui é o de de cachemira de cachemira que eu acho que combina super bem com esse clima de relaxamento de tranquilidade é um perfume fresco suave no meu vídeo que no vídeo onde eu falei dos perfumes da coleção privê da Dior eu falei que é um perfumes para o calor porque todos eles acho que com exceção de um só todos eles eram bem frescos bem suave assim refrescante leve fácil de usar é isso filmar com a janela aberta tem essas coisas tem cachorro latindo acho que engraçado porque é comum isso nos vídeos do pessoal do Brasil dá para escutar o pessoal que filma no Brasil dá para escutar o cachorro latindo as vezes tem TV ligada tem um monte de barulho em volta aqui não aqui quando você fecha a janela você dificilmente escuta alguma coisa e não escuta nada é muito muito isolado e os vidros das janelas eles são bem grossos realmente para isolar para isolar do frio e para isolar do barulho então assim realmente você depois que fecha tudo você não escuta mais nada outro perfume que eu ganhei também de aniversário para esse aqui é sensuela 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 precisa falar dessa embalagem? ela é linda Aura sensual Cheirinho de bala Essa parte aqui Essa parte aqui É de plástico Não é de metal Parece que é de metal Tem esse daqui também Que chegou Que eu tava muito Muito ansiosa Pra receber esse perfume É o lançamento Dessa linha réplica 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 Da Meson Margiela Que também é uma marca de zé Dá pra ouvir tudo lá em baixo Essa marca pra quem não sabe é também uma marca de zé Apesar de ser um perfume que a gente não encontra por tudo quanto é lugar E tem cara de ser perfume lixo Não é perfume lixo Então essa fragrância foi lançada agora Então acho que em fevereiro mais ou menos E o nome da fragrância é É Soussous na livraria Combina bem com esse tipo de vídeo né O nome da fragrância é Soussous na livraria E eu tava louca pra saber Que cheiro que tem isso Então essa fragrância foi inspirada Nos soussous na livraria Você fala o que isso serve Essa aqui é uma embalagem de 20, não 10 ml E foi um prato Que eu comprei junto com Uma maquiagem Aquela paleta de maquiagem da Anastasia A Riviera A Riviera Então vamos à fragrância É um perfume essencialmente abaunilhado Amadeirado com baunilha E é uma fragrância unissex Também fácil de usar Fácil de agradar Sim Eu esperava mais Pra ser bem sincera Esperava um pouco mais de Né Mas é um bom perfume Só Eu que esperava mais Como sempre Como sempre Eu fico criando expectativas Com relação aos perfumes E as suas embalagens E aos seus nomes Mas é uma Um bom perfume Unissex Com baunilha Madeira Tem um cheirinho um pouco Fumê Chumaçado Mas bem levinho 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 Vou usar ele mais pra saber Como é que é Outro perfume Que chegou Perfume não Amostra Outro kit de amostra Que eu comprei esse mês Foi esse aqui Pinaling 11 Eu não sei direito Como é que fala Pinaling 11 Eu acho que é assim É uma marca Inglesa Super antiga De perfumes É uma radinha Eu tava super curiosa Pra conhecer essa marca Também E Eu fiquei Eu comprei diretamente No site Da marca E eles me mandaram De Londres Gente Tem um monte de moto Passando aqui Agora O que merece Gente Essa moto Não para de andar Em círculos Não é possível Ai que saco Que moto chata Então Vem essas amostras aqui Isso aqui Custou 20 libras Por enquanto Eu só testei Dois Esse aqui Do 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 Depois Eu vou fazer Uma resenha Desses aqui Aqui Essa amostra Ela é bem grande Tem Perfume O suficiente Pra gente Poder testar Gente Que merda Essa moto Vai Merda Caralho Gente Sabia Esse cara Tava 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 Nesse Esse aqui Esse aqui Edmond Ele vem com esse folheto Ele vem com esse folheto Com a foto E a descrição De cada perfume Que vem na caixa É É É Tava O problema é que é muito caro, essa linha especifica ela é muito cara E não fixou muito ainda por cima, mas é uma fragrância, é uma delícia Cheiro de nostalgia pra mim é um cheiro de perfume de rosa, a moda antiga sabe? O que eu amei foi esse aqui Esse ele é maravilhoso, fixa só de 10 horas É um perfume fresco amadeirado com lavanda Também é no sexo e depois de muitas horas ele vai se transformando Dá pra sentir a evolução de todas as notas nele, é muito, muito bom Também é um perfume puxado pro masculino, porém é leve É fácil de usar, é assim Bom, eu achei super agradável pra minha pele Eu diria que ele é unissex Edmium Edmium, o nome é Edmium O que você tá pegando? O que você tá focando? Edmium Esse é maravilhoso Por enquanto Até agora eu não testei os outros Tem que ver os outros Outro que eu comprei foi esse aqui Outro que eu comprei foi esse aqui O Ropigan O Ropigan Parfum Ropigan É uma marca também Super, super, super antiga daqui da França Eu ainda não tive tempo de testar tudo Testei um que tinha Íris E um outro que tem um cheiro de flor de laranjeira com tuberosa aqui Meu Deus do céu Tem cheiro de, nossa, que perfume bom, assim, pra quem gosta de flores brancas, né? Tem que testar com calma ainda pra eu poder falar dele pra vocês Essa marca, eles vendem na versão extrato e na versão de parfum Eu tô olhando pra ver se a câmera não parou de filmar Porque a minha câmera, ela para de filmar a cada 30 minutos Então se eu não prestar atenção, já era O orange em flor O orange em flor O cheiro dele é isso Flor de laranjeira Flor de laranjeira com tuberose Eu acho que tem tuberose porque tem que Aquela coisinha ali, sabe? Não é uma flor de laranjeira inocente Se é que vocês me entendem O nome dessa marca é Roupica Roupica Também é uma marca muito, muito, muito antiga Daqui da França Esse aqui já tem, esse aqui já tem resenha dele Só trouxe esse, só por causa do pompom mesmo O luna O luna Isso aqui é muito bom Quando eu ganhei esse perfume, eu só queria Quando eu ganhei esse perfume, eu só queria ficar passando ele no rosto Então Ah, é muito bom isso aqui Gente, que fofinha O que é isso aqui? Isso aqui não é perfume não, é uma garrafa de uísque Isso aqui não é perfume não, é uma garrafa de uísque Que eu peguei só por causa do barulho que ela faz Check the news Check the news Porque Porque quando eu faço esse barulho com o perfume Não dá tanto efeito Porque o vidro do perfume é muito grosso E esse aqui, como é plástico fino, não dá pra ouvir o barulho da água Mas perfume não dá pra ouvir nada Se vocês não acreditam em mim Olha Ai, agora eu tô ouvindo um pouquinho É porque esse microfone é realmente repão Gente, o que é isso? Esse aqui é o barulho do vidro Esse aqui é o barulho do plástico Vidro Plástico Falta a palvela Porque o vidro é muito, muito grosso Não dá pra escutar Eu adoro barulho de água Eu adoro barulho de água Agora tem um trem Tem um trem passando Eu não moro do lado da estação de trem Mas como é que é Cidade do interior É meio surrezinho Coisas só quando passa o carro ou o lado mais Dá pra escutar Quando trem passa Essa aqui é a latinha do chão Um pouco de brazinho Ou de bafão Perfume Cruelmente descontinuado Maravilhoso esse perfume Cadê o foco? Cadê o foco? Porque não tá me tocando mais Eu tô aqui 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 Tô aqui Tô falando com a câmera Porque ela me perdeu Tô voltando de Perfumes Pra velas perfumadas Tem essa vela aqui A marca é Essa marca aqui Essa marca aqui Esse aqui tem cheiro de caramelo com biscoito Caramelo com biscoito Caramelo com biscoito Caramelo Só que essa vela Ela tem uma coisa especial Que ela faz barulho de fogo de lareira Vou mostrar Que ela faz barulho Esse barulho é da vela É forte, perfeito Parece que está queimando uma fogueira de São João E eu não sei porque ele faz esse barulho todo Pelo que eu li só tem um pedaço de madeira dentro E uma vela normal, nada demais Mas ela crepita Mas está nas estadas Então Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês já estejam dormindo Dormindo Relaxadamente Que vocês tenham bons sonhos E que sonhem com perfumes Perfumes Vocês vão sonhar com perfumes? Tenham bons sonhos Imagine que fosse estar dentro de uma perfumaria de nicho Maravilhosa Com aqueles frascos lindos Ou mais lindo que o outro Também um mais caro que o outro Mas Olhar não tira pedaço, não é mesmo? Perfumes Então Eu desejo que você tenha Pelos sonhos Que vocês sonhem que você está dentro de uma perfumaria maravilhosa em Paris No Champs Elysees E que você está testando perfumes maravilhosos Pelos frascos maravilhosos Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Bye